E aí seus lixudos, hoje fazer uma breve, uma rápida reflexão aqui sobre Unisquina Será que vale a pena ou não cursar Unisquina? O game que tá rolando aí é do Simpson Bart vs The Space Mutants de 1991 Eu zerei esse jogo aqui umas 10 vezes, é o meu jogo preferido Se bem que agora eu esqueci como é que joga, tô com controle podre aqui, nem consegui configurar direito E aí vocês vão ver, joguei mal pra caramba, mas eu adorava esse game aqui, eu jogava pra cacete Então o assunto hoje aqui é sobre, será que vale a pena fazer Unisquina? Ou no meu caso, será que valeu a pena? Bom, pra quem não sabe, a minha primeira graduação aí foi em Unisquina, curso de Letras e Literatura Onde eu passei, eu cursei 4 anos e depois eu fui estagiar como professor em escolas da periferia e da rede pública Não gostei da experiência, não consegui emprego na área, tava saturado na época Concurso, meu Deus, na época não tinha concurso, era só uma ilusão Então acabou que eu fiz os 4 anos do curso, acabei desistindo, apesar de amar literatura Estudei toda aquela loucura aíada lá Literatura inglesa, literatura da língua portuguesa do Brasil, literatura da língua portuguesa de Portugal Aprendi todas aquelas teorias lá dos russos, Edgar Allan Poe, não sei o que Todas as matérias de letras eu curtia Análise do discurso, linguística, até as matérias de pedagogia Porque era um curso de licenciatura pra dar aula, eu curtia também Aprendi pra cacete, mas acabei desistindo, era Unisquina Na época tava tudo saturado, eu lembro que eu fui numa entrevista Que era pra trabalhar como produtor de conteúdo em um site Aí o cara, o tiozinho lá, não gostou da minha redação Eu fiz uma redação sem perna e cabeça, que eu tirei da bunda o assunto, né Fiz uma redação lá sobre um cara que fazia um exame de fezes E descobriam que tinha ouro nas fezes dele Nada a ver, aí o tiozinho ficou ofendido Aí me expulsou da sala Aí as meninas me falaram assim Olha, veja isso como um livramento Que você não tem noção do que é trabalhar com esse cara nojento Era um cara que parecia o Gaguinho Sabe o Gaguinho, o Pork Pigs E ele fumava charuto, charuto com cheiro de cocô As meninas falaram, olha Deu dois tapinhas nas minhas costas E falaram, veja como um livramento Então, eu posso dizer que esse curso aí não valeu a pena Quando você vai cursar Unisquina Você tem que levar muito em consideração Qual é o curso que você vai fazer E se tem demanda no mercado Se tem profissão para aquele curso Não adianta nada você fazer um curso de filosofia Um curso de licenciatura Se você sabe que não tem demanda para isso Que os concursos estão escassos E que você vai ganhar mal Então, qual o sentido de você fazer Unisquina? Agora, por exemplo, cursos na área Se você quer trabalhar na área de desenvolvimento Na área de TI, tecnologia Não que seja obrigatório você fazer cursos Assim, fazer cursos fazendo uma faculdade Você aprende isso no Google Você aprende isso pegando livros Conversando com pessoas da área Você consegue aprender de boa O problema é que estamos no Brasil E aqui algumas empresas tem aquela cultura do diploma Você entendeu? Eu posso dizer que 99% das empresas aqui do Brasil Vão exigir algum curso superior Ou tecnólogo de graduação Bacharelado Seja o que for na área de tecnologia Para você trabalhar nelas Até empresas gringas que vieram aqui para o Brasil Como Oracle, IBM Microsoft Elas exigem que você tenha um curso De graduação Que você tenha um curso superior Entendeu? Seja tecnólogo, seja bacharelado Elas fazem a primeira peneira ali Só vão deixar você entrar Se você tiver Mostrar que você fez o curso formal Lá você tem o papel certificado Como eu falei Certificar não significa nada O diploma não significa nada Só significa que você cursou ali Agora Se você tem habilidade Se você realmente adquiriu os conhecimentos É com você Você que corre atrás Em off Fora da faculdade E você que vai atrás No meu caso Eu cursei ciência da computação 4 anos E análise de desenvolvimento De sistemas Na Universidade Anhanguera Que inclusive Era EAD Ensino à distância Tão desprezado Pelo comunista Gaio Fato Mas eu digo para vocês A maior parte dos conhecimentos Que eu já tive Que eu adquiri Que eu aperfeiçoei Foi fora da faculdade Não foi na Unisquina Foi pesquisando na biblioteca Da Unisquina Pesquisando na biblioteca municipal Pesquisando principalmente Na internet também E principalmente Trabalhando na área O meu primeiro estágio Na área de tecnologia Foi trabalhar ali Para o Para Para o Centro de processamento De dados Aqui de São Paulo E Era um estágio Que eu ganhava Muito pouco Micharia Praticamente O estágio Só me pagava A bolsa Me pagava A condução E Uma bolsa simbólica ali Que eu consegui me manter Por um tempo Aí depois Estagiei dois anos Depois de dois anos Eu consegui Aí as portas Se abriram para mim Toda empresa Que eu fazia Que eu fazia Entrevista Processo Seletivo Que eu passava Eu era chamado Cheguei até a escolher A empresa Que eu não queria ir Para vocês terem uma noção Então eu digo Se eu não tivesse feito Unisquina Talvez hoje Eu não trabalhasse na área Aqui no Brasil Seria necessário Ter ido embora do Brasil E desenvolvido mais habilidades Para poder trabalhar na área Então Você vai encontrar Muito essa barreira Aqui no Brasil Você Sabe Programar Você aprendeu Assistindo vídeo no Youtube Você aprendeu Os conceitos básicos Ali Pegando livros Pesquisando na internet Mas Se chega ali Na hora do processo seletivo A empresa vai te barrar Uma empresa mesmo Uma vez que eu trabalhei Eu estava com o curso Deficiência da computação Trancado E a mulher falou assim Bom A mulher do RH E o gestor também Eu conversei com o gestor Da área de TI Ele falou que gostou muito Do seu currículo Você tem experiência E tal Só que tem um grande Probleminha A empresa A empresa era gringa A empresa Apesar de estar aqui no Brasil Ela não admite Tem como cultura Não admitir pessoas Que não tem a graduação Completa Ou seja Ou você Volta O que não esteja em andamento Também Ou você volta Para o seu curso De ciência da computação Destranca ele Ou eu vou ter que dar Infelizmente Eu vou ter que dar Sua vaga Para o outro candidato Aqui Aí eu tive que correr Na hora ali Reabrir a matrícula Pegar o resto Das minhas economias E voltar para o curso Porque senão Eu teria perdido a vaga Uma vaga muito boa Pagava bem Mas eu consegui Por conta disso Para vocês terem uma noção De como que é aqui Então assim Mas quando você for cursar Às vezes a Unisquina É a única opção Foi a única opção Que eu tive na época Desde que eu era mais jovem Eu entrei velho Na faculdade Para vocês terem uma noção A primeira graduação De letras Eu entrei Eu já tinha Vinte e seis anos Não Já tinha vinte e cinco anos Já era tarde Juntando dinheiro Precisando da ajuda Dos pais Aí sim Eu consegui entrar Na Unisquina De letras e literatura Eu amava aquelas matérias E eu corria atrás Eu não ficava só no Que a escola dava Que os professores davam Eu ia em simpósio Em workshop Exposição Eu fui a vários eventos Ali de linguística De análise do discurso E Eu digo que eu aprendi Muita coisa ali também Que me ajuda Até hoje em dia Tanto lá Eu tenho meus livros Lá na Amazon Utilizei o conhecimento Que eu tive Na faculdade de letras Pra criar alguns E Como eu falo Não adianta você Você Vim de uma família Pobre Igual eu vim E Forçar a barra Querer fazer uma Unisquina Sei lá De veterinária Ou uma unisquina De Odontologia Ou de advocacia Porque você sabe Que você vai pegar O diploma ali E usar ele Pra limpar a bunda Só pra isso Que ele vai servir Por que Essas Essas profissões Aí Ditas liberais Né Divogado Médico Dentista Ou você tem Por trás ali Uma família Que já está Há anos De tradição Nesse ramo Que vai te ajudar Te transferindo A carteira De clientes Por exemplo Você tem um pai dentista Aí você abre um consultório Seu pai vai te ajudar Ele já tem um dinheiro Guardado Vai te ajudar A comprar os materiais Do No seu consultório Que são caríssimos Raio X Aquela cadeira lá Os instrumentos Pagar o aluguel Vai te dar Uma boa fatia Da carteira dele De clientes Que ele já tem Há anos Entendeu Porque ninguém Porque ninguém abre um consultório De dentista Hoje Sem ter dinheiro Para pagar os materiais Se você faz Unisquina De odontologia Você até pode conseguir O conhecimento E tal Agora E Sua família Vai ter suporte Para te ajudar A abrir um consultório Não Onde você vai parar Você sendo pobre E formado em odontologia Na Unisquina Você vai parar Nessas clínicas Populares Trabalhando como CLT Empregado Ganhando uma Micharia Você pode ver Essas dentistas Populares Que é baratinho Cada vez que você vai É um dentista Diferente Que está lá Não quer o mesmo Porque os caras não aguentam Paga muito pouco E exige demais Você vai ser um funcionário Você fez faculdade Só para ser um funcionário Mal pago Agora No caso das profissões De TI Mesmo que você Faça uma Unisquina Se você conseguir Adquirir o conhecimento Não só o que a faculdade Te dá Mas desenvolver Skills E Conhecimentos Fora ali da faculdade Você vai ser Conseguir empregos Que você vai ser bem pago Na área de TI No começo você vai pegar Estágio que vai pagar Micharia Mas depois que você Consolidar a sua experiência Mesmo que você tenha Feito Unisquina Você vai Conseguir pegar Cargo que ganha Bem mais do que Os salários de nível médio Ou de um advogado Trabalhando para escritório De advogado Se você não tem dinheiro Se você não tem família Que vai te ajudar Então cara Você tem que escolher Você só vai conseguir Unisquina Você tem que escolher Um curso Que tenha demanda Que tenha um hype Ali Que tenha Realmente profissões Que faltam profissionais No mercado E realmente Falta muita gente Na área de TI Sim Eu vejo gente falando Ah mas precisa Eles exigem que você Seja um físico nuclear Não Eles exigem que você Não seja um retardado Que saiba escrever Saiba trabalhar em equipe E que tenha ali Pelo menos o conhecimento básico Que não é o caso A gente vê muito caso Já trabalhei em empresa Que eles colocavam eu Para escolher Os candidatos Meu Era terrível A maioria de vocês Não sabe nem escrever Uma frase Com coerência E coesão Ou fazer um texto Michuruca ali De 15 linhas Com começo Meio E fim Era sofrido Então vocês tem que Dominar não só As matérias Da sua área Mas saber escrever Saber lidar Com o público Saber lidar Com as diferenças E saber suportar Estresse Eu peguei gente ali Nos processos seletivos Do que eu participava Ali com o gestor A gente pegava candidato O cara não sabia Sentar na cadeira Para vocês terem uma noção E tudo isso é visto E tudo bem O cara pode ser ali O rei do Da codificação Pode ser o rei Do atendimento ao suporte Mas o cara não sabia Lidar com Equipe Não sabia se comportar Não sabia falar Era terrível Como que um cara desse Vai conseguir emprego Então é assim No meu caso Valeu a pena sim Eu ter feito Na esquina Porque Como eu falei Eu não fiquei preso Só o que a grade Curricular Michuruka Dava ali Nem o que os professores Davam Eu fui atrás Eu fui participar De workshops Exposições De assuntos Da área É importantíssimo Porque você faz O chamado Network Com o Network Você tem o Network Você aprende Você consegue Muitas portas Se abrem Para você Então Se você só consegue Entrar numa Unisquina Cuidado Escolha bem O seu curso Para depois Não chorar E ver o seu dinheiro Ser jogado fora Eu não peguei Fies Nenhuma vez Foi sempre pagando Com o dinheiro Do meu bolso Juntei Como eu falei Eu juntei bastante Trabalhei dos 17 Aos 25 Para poder Iniciar minha aventura Nas unisquinas Da vida E hoje Eu posso dizer Assim Eu não vou dizer Que eu sou sênior Mas eu tenho Um bom cargo Eu ganho relativamente bem E estou tranquilo Nessa parte Eu posso trabalhar Eu posso sair hoje Da empresa Amanhã eu acho emprego Eu sei disso Então é isso pessoal Unisquina Vale a pena Desde que você saiba Que curso E que profissão Você vai encarar Você vai encontrar Ali na frente Não adianta nada Você fazer uma Unisquina De oceanografia Eu vi candidato Procurando emprego Para trabalhar De suporte a servidores Linux E o curso Que o cara tinha Era oceanografia Em unisquina E o cara não conseguiu Apesar que ele Manjava um pouco Mas a empresa Exigiu Não Você tem que ter O que oceanografia Tem a ver Com administração E servidor Linux Mesmo que você saiba A empresa aqui Exige que você tenha Um curso Uma graduação Um certificado que seja Entendeu Então é isso pessoal No meu caso Unisquina Valeu a pena Porque eu escolhi Cursos da área Os meus segundos Cursos foram Da área de TI E como eu falei Para aprender Você não precisa Ir para a Unisquina Você pega Esses conhecimentos Fora Mas é importante Você ter lá O papel O pedaço de papel Porque aqui no Brasil A gente tem isso daí Esse esquema De a empresa Só te contratar Se você tiver O canudo O diploma O papel Nos outros países Não é assim É só você mostrar É só você sentar A bunda ali na cadeira E mostrar para o cara No processo Que você sabe fazer E no dia a dia também Agora se você não sabe Nada Se você não sabe Nem o básico Não sabe nem falar Dificilmente você vai conseguir Alguma coisa na área Você pode fazer Faculdade em Harvard Em Princeton Se você não tem Essas qualidades básicas Aí você está ferrado E aí O joguinho Bart Amanhã tem Eu vou iniciar Uma série de vídeos Onde eu vou mostrar ali Toda a minha saga De publicando livros Na Amazon E quanto que eu ganho Por mês Eu vou mostrar para vocês As campanhas de marketing Que eu faço Esse primeiro vídeo aí Eu não fiz nenhuma campanha Já tem um ano Que eu não faço Campanha nenhuma E o Gordo Tetinha Foi desativado De onde que vinha ali A principal fonte Dos meus Consumidores Dos meus livros Então eu estou Reativando os banners De propaganda No meu site PayOnSend.com E vamos ver Quanto que eu vou Receber aí Até o final do ano Todo mês Eu vou mostrar para vocês Abrindo ali O meu painel Do Amazon Mostrando Quanto que eu vendi Quantas pessoas leram Quantas páginas Quanto que eu ganhei De royalties E se vale a pena Ou não Vai ficar a seu critério Decidir Então é isso pessoal Eu dei o recado aqui E se tiver alguma dúvida Coloca aí nos comentários Que eu respondo Amanhã Eu não estarei de home office Estarei presencialmente No meu emprego E não vou ter O vídeo Eu já deixei programado Para amanhã Às nove e meia da manhã E é isso aí Bart vs The Space Mutants Adoro esse jogo aqui Esqueci tudo Como é que joga Mas é isso aí E acessa lá Meu site Payonscent.com E fui Eat my shorts E aí Eu vou te dizer Eu vou te dizer Tchau, tchau. Tchau, tchau.